Música Diversos tipos de negócios precisam de uma interação pessoal para que as vendas aconteçam. Nesses casos, fazer networking é uma questão de sobrevivência. O livro Negro do Networking, de Jeffrey Gittmer, dá todas as dicas necessárias. Para ele, estabelecer contatos tem a ver com ser amigável, saber se entrosar e principalmente estar disposto a dar valor primeiro. Afinal, todo mundo prefere fazer negócios com amigos, ao invés de estranhos. Logo, mais importante que aprender novas técnicas é fazer novos amigos. Apesar de eficaz, o networking não é recomendado para os impacientes, que querem dinheiro rápido. É uma ciência que pode ser aprendida, mas leva tempo para dar frutos. Mas quando dá, o resultado é muito mais consistente e duradouro. Aqui quem está falando é o Fabio Paradela, do site pipelearn.org. Estamos aqui para revolucionar a forma e a velocidade com que as pessoas aprendem sobre negócios. Algumas perguntas podem nos ajudar a entender o que é necessário para se fazer um networking de sucesso. Uma delas é, quem você conhece? Responder essa questão nos ajuda a lembrar das pessoas que conhecíamos, mas perdemos contato. E também, daquelas que não conhecemos ainda, mas seria muito interessante conhecer. Esse diagnóstico revela em minutos a qualidade e quantidade dos contatos, e se temos falhado em cultivá-los, pois contatos esquecidos acabam se perdendo. É importante ter em mente os três tipos, os que você já tem, os que você precisa fazer urgentemente e aqueles interessantes para o futuro. Outra pergunta-chave do networking tem a ver com suas intenções, o que estou querendo. Após identificar sua rede de influência, mapeie seus objetivos, pois quem não sabe o que quer, dificilmente conquista algo. Você quer vender? Conhecer um investidor? Um parceiro? Um fornecedor? Quanto tempo está disposto a dedicar? Quantas pessoas desse tipo precisa conhecer por mês? Todas essas questões são cruciais. Obviamente, quem está sob os holofotes tem mais chance de conhecer gente nova. Participar de uma palestra pode te dar três ou quatro contatos, mas dar a palestra pode trazer centenas de pessoas que nem precisarão ser procuradas. Elas vão te procurar. Uma outra pergunta que ajuda a definir a estratégia de networking é quem conhece você? Mais importante que conhecer os outros é ser conhecido. Apesar de mais difícil, os resultados de criar autoridade em torno do próprio nome não tem preço. Para isso, é preciso produzir conteúdo relevante, seja impresso ou na internet, falar em público e saber usar bem o poder das mídias sociais, para se tornar um líder relevante e original. Ao fornecer valor primeiro, você ganhará um exército de vendedores anônimos que divulgarão seu nome por aí. Ao se expor, é importante projetar uma imagem pessoal que gere confiança nos outros, seja no modo de falar ou se vestir. Líderes fortes também são conhecidos por olhar nos olhos dos outros de forma sincera, além de serem pessoas de palavra. Sempre que prometem algo, movem céus e terra para cumprir. Após mapear suas necessidades de networking, é importante conhecer as principais formas de contato, como as chamadas frias por telefone e os eventos presenciais de networking. O livro detalha cada uma delas, ensinando também como gerar empatia no primeiro encontro, descobrindo interesses em comum. Se você quer mergulhar no restante do conteúdo, a PipeLearn preparou uma micro aula em vídeo animado sobre o livro, com todos os conceitos principais, de capa a capa. Basta clicar no link que aparece na tela. Lá também você vai encontrar um e-book ilustrado para baixar e estudar de onde quiser. Você pode acessar tudo isso de graça no nosso site PipeLearn.org. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. Não perca tempo, crie sua conta gratuita. Até mais! Tchau! 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 Tchau!